Bombástico, vaza mais um áudio e esse pode ser até pior do que aquele primeiro. Esse áudio revela tudo e agora não tem mais como sustentar somente uma narrativa. Isso aqui é uma coisa inacreditável. Nós vamos mostrar para você detalhadamente o que esse vídeo mostra, o que o site mostra. Então inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda, compartilhe com seus amigos. Se você tiver condições, ajude-nos no Pix para que a gente continue mostrando para você cada vez mais esse trabalho. Olha isso aqui. Imagens inacreditáveis do que está acontecendo nesse nosso Brasil. Vá no comentário e diga para mim, você já viu essa imagem? Olha só o que está acontecendo. Olha isso. Você vê o rapaz dando um chute na parede e aqui você vê um fotógrafo atrás dele. É um fotógrafo aonde eles batem um papo, chegam junto e como se ele fosse um modelo que ia tirar uma foto. E parece que ele até faz perguntas o que ele deve fazer. E o fotógrafo vem preparado, é como por exemplo, cara, faz o seguinte, vai ali, se prepara e assim, dá um chute na parede. Dá um chutão no vidro. Arromba a porta. Olha só as imagens, pessoal. Olha só. Olha só. Isso aqui é uma coisa inacreditável. Isso aqui realmente é algo ina... Olha, ele dá aquele chutão, aí depois ele vai, tá aberto. Tá tudo aberto. Quer dizer, e ele só tira no foto. O repórter atrás só tira no foto. O jornalista só tira no foto. Aí dá uma parada ali, já tirei a foto, acho que essa foto foi boa. Eu acho que o seu papel aí tá muito bom. Muito obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo seu trabalho de dublê, o seu trabalho de ator. Muito obrigado. Aí batem um papo. Ele tira ali o capacete, tira a máscara dele. Aí dá pra ver a carona dele ali. Muitas pessoas já identificaram quem é essa pessoa. Então, muito questionamento. Aí ele vem saindo agora. Olha só. Aqui que tá inacreditável. Ele vem saindo e o rapaz que supostamente deu uma patada na porta, ele vem bater um papo, né? Dá um toquinho assim no ombro dele. E aí, broda, como é que estão as coisas? Como é que ficou a foto? Dá uma mostrada aí. Aí o cara vai, pega a câmera, mostra as fotos pra ele de como ele ficou, de como foi a ação. Como é que ficou tudo? Aí ele mostra pra ele. Essa aqui eu não achei muito boa, não. Essa aqui eu acho que tá boa. Essa aqui ficou legal. Poxa, essa aqui vai parecer que realmente eu tava quebrando tudo. Essa aqui vai dar uma impressão assim, ó. Deu um joinha, um five e tudo. Quer dizer, o negócio é inacreditável. Inacreditável. E nós temos mais. Olha só. Isso aqui não é nada. Porque até então, você tá vendo uma pessoa conversando com um fotógrafo, batendo um papo, parece que tem uma amizade, parece que concordaram ali com alguma coisa, parece que um pediu e o outro fez. E aí, olha só, continua aqui. Aí continua aqui, você vê o momento da pesada e aqui é que tá o negócio. Olha isso. A foto que foi tirada, a gente encontra aqui, ó. No site deles. O site deles diz, In a picture, quer dizer, Bolsonaro support, storm. Quer dizer, na foto, um bolsonarista, ele invade, né, storm, a capital. Storm os buildings. Quer dizer, storm. Quer dizer, olha o que ele diz. Olha o que a matéria diz. Aí eu vou fazer assim pra ajudar a você, pra não ter nenhuma dúvida. Vamos fazer o seguinte. Por que não ir lá no site deles? Por que não ir no site deles, né? Vamos lá no site deles. Olha o que diz o site deles. É bem simples. Você vai aqui. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Realtors.com Aí tem várias fotos. Olha. Aí você já começa a pensar. Será que ele mandou esse cara subir aqui pra ele tirar foto? Será que ele falou pra essa senhora fingir que tava ali pra tirar foto? Aqui não deu pra fingir nada. E esse aqui, ó. Olha. Ele tirando foto de dentro pra fora. Tirando foto de alguém apedrejando. Tirando foto aí. Esse aqui, eu certeza, ele falou. Ô, moço. Dá pro senhor abrir a bandeira agora de frente pra que eu tire uma foto do senhor? Vamos lá. E tem mais. Olha as fotos que ele vai tirando. Né? Várias fotos. Várias fotos. Aqui dentro, provavelmente, foi aquele momento que ele entrou ali junto com ele. Aqui ele pediu. Bota a mão no rosto pra que eu tire uma foto sua. Pronto. Tirou a foto. E tirou a foto. E tirou a foto. Ó. Da senhora, pessoal, pode fazer um coraçãozinho ali pra cavalaria que tá chegando pra que eu tire uma foto da senhora? Obrigado, tá? Deus abençoe a senhora. Vamos lá. Aqui dentro do negócio. Tirando foto. Aí estão os policiais. Várias fotos dele. Mas eu quero chegar na foto. Vamos ver se a gente encontra a foto. Né? Vamos ver se a gente encontra a foto. Vamos lá. São várias fotos deles. Ó. Tava lá do outro lado. 65 fotos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver que a gente vai chegar aqui. Porque isso aqui que é inacreditável. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Por que que o PT não queria a abertura da CPMI? Vai pensando porque a gente vai tentar responder essa pergunta pra você agora. Você vai entender isso agora. Aqui, ó. Aqui. Olha a foto aí, pessoal. Olha essa foto. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não sei se eu consigo colocar as duas imagens. Mas tá aqui. Tá aqui a foto. Né? E aqui está o momento que ele tira. Né? Olha lá, ó. O momento da foto. Ó. Ele vai aqui. Ó. Ele vai aqui, ó. Ó. O momento da foto. É isso aí. Olha lá, ó. É o momento que ele tira a foto. Olha. Bum. Aí para ali. Bum. Foi essa foto. Aí você tira e bota aqui, ó. Ali, ó. Essa foto. Então ele tirou a foto. Então vamos aqui bater esse papo sobre isso, né? Então, por exemplo. A gente pode até botar aqui o vídeo do lado, circulando. Quando a gente bate um papo. O que acontece? Porque no começo, no dia 8, no dia 9, o PT queria a abertura da CPMI. Vamos abrir a CPMI. Vamos abrir a CPMI. Vamos abrir a CPMI. Lá para o dia 10, dia 11, o PT falou. Não vamos abrir, não. Não vamos abrir, não. Não vamos abrir, não. Será se eles viram essas fotos que nós não tivemos acesso? Será se o PT viu, porque ele tinha o acesso às fotos? Será se ele viu os vídeos, as fotos? Será se ele viu o general dele andando para cima e para baixo, dando água? Será se ele viu imagens como essa, onde repórter, jornalista, fotógrafo, tira foto das pessoas, pede para fazer pose? Será que eles tiraram a assinatura da CPMI? Porque eles sabiam, se eles fizessem, colocassem a CPMI em jogo, essas fotos, esses vídeos seriam tudo descobertos. Será que esse foi o motivo? Eles sabiam, se a gente fizer uma CPMI, vai ficar tudo sabido. Todo mundo vai saber que o general estava ali envolvido. Todo mundo vai saber que várias dessas imagens que estão sendo vistas, elas foram simplesmente montadas. Elas foram feitas pelos próprios repórteres. Elas, cara, inacreditável. Inacreditável. Porque você pode dizer, não, mas Fábio, olha só, pode ser o fotógrafo. Ele faz isso em toda manifestação. O cara vai lá e fala para o cara parar e fazer tirar foto. Ainda que, se isso fosse verdade, e os fotógrafos façam isso em todas as vezes que há manifestação, você não pode tirar essa foto, propagar num site mundial, em inglês, mostrando para o mundo todo, e ali você coloca dizendo que é um bolsonarista storming the building. Porque não era. Não era. Não importa como você vê o negócio. Não era. Ele não estava ali derrubando nada, não estava ali de vândalo nada. Foi tudo uma acenação. Foi tudo encenação. O cara pediu para ele fingir que ia chutar a porta, ele foi, fingiu que chutou a porta. Porque se você olha para a foto, essa foto aqui, e a gente pode aumentar? Vamos aumentar aqui a foto. Se a gente faz assim, e eu posso tentar aumentar até um pouquinho mais, deixa eu ver aqui. Se eu posso aumentar um pouquinho mais, vamos lá. Olha, o que acontece? Se a gente pega essa foto aqui do jeito que ele pegou, e ele bota essa foto dizendo que Bolsonaro supporters storming Brazilian Government Buildings, quer dizer, que os bolsonaristas entram à força nos buildings. Pô, não entrou, cara. Não entrou a força. Na verdade, aquela porta de vidro estava aberta. Na verdade, ele não deu essa patada aí na porta. Aquilo ali foi tudo encenação. Então, isso aqui é uma mentira. É a grande mídia mentirosa. Já de cara. Então, é muito problemático. Precisamos divulgar esse vídeo em todos os meios de comunicação. Joga no grupo de WhatsApp. Joga no Facebook. Joga em todos os lados. Porque nós precisamos mostrar a verdade. Vazou esse áudio. E a gente tem que mostrar. E aquela questão. Quem vazou? Será se realmente foi GSI que vazou esse vídeo? Pode ter sido o mesmo que vazou o outro. Só que ninguém vai querer dizer. Então, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que coisas boas aconteçam nesse nosso Brasil. Tchau, tchau, galera. Um abraço.